Bom, pessoal, agora eu quero acionar aí o pessoal de Paranaíba, é isso mesmo, começa hoje o Carnaíba, é isso mesmo? É o maior carnaval fora de época da região. Gente, que gostoso, hein? Depois da pandemia, poder voltar a brincar aí numa boa. É, começa hoje, daqui a pouco eu só vou fazer hashtag partiu. Alex Santos, é com você. E começa hoje o Carnaval fora de época de Paranaíba, a programação do Carnaíba Temporão 2022 vai ocorrer nos dias 16 e 17 de setembro no Centro de Eventos do Carnaíba, na Avenida Major Francisco Faustino Dias. E conforme a programação divulgada pela Prefeitura e Secretarias de Cultura e Turismo, nesta quinta se apresentam no Carnaíba Temporão, às 8 da noite, o Grupo Musical Brasileiro de Samba, o Só para Contrariar. Já no sábado, dia 17 de setembro, também às 8 da noite, será a vez do Grupo Batom na Cueca. O Carnaíba Temporão é uma tradição aqui em Paranaíba e será resgatado após dois anos de pandemia, assim como será mantido também o nome das edições anteriores. Além disso, no dia 17 de setembro, às 7 da noite, será inaugurada a Arena Ronaldinho, na Praça do Carnaíba. O evento terá presença de ex-jogadores brasileiros de renome nacional e internacional. A Arena de Campo Sintético para a Prática de Futebol Society leva o nome do filho do ex-prefeito Ronaldo Miziara. Ronaldo Sebastião Miziara Severino, Ronaldinho Miziara, morreu no dia 18 de janeiro de 2021 em São Paulo, aos 33 anos, vítima de um câncer. A inauguração terá um jogo entre Santos e Palmeiras, com a presença dos jogadores Alexandre da Silva, o Amaral do Palmeiras, Atisson Mazoli do Flamengo, Oséias Reis, ex-jogador do Palmeiras, Flávio Conceição, ex-seleção brasileira e também Marcos Assunção e Santos.